MÚSICA O Marreco, Pedro Rey, contra-ataque rápido da CBF que atacava E aí roubou o time do Marreco, bora, foi pro Pedro Rey Ele não titubeou na frente do Jean Wolverine, venceu o goleiro da equipe da CBF Larga na frente o Marreco, larga na frente o time visitante, você confere de novo Pedro Rey, camisa 19 Ele vai comemorar com seus companheiros, e aí na frente do Wolverine ele guardou o Leandro Porto Talvez eu vou usar o ponto de chamar, porque no momento que o Marreco fez o gol e o gol não foi um acaso Ele encontrou uma maneira de tirar a marcação, sabe agora? Perdeu o Marques, lá vem o time da CBF, gira o maté, o gol! Gol! Júlio para a equipe da CBF Roubou aqui na direita, travou para cima do jogador do Marreco Vestuto sozinho, foi carregando, passou na metade da quadra E aí na saída do divino, deu forte no canto direito para fazer um a um para o jogo O Pouco não fez o que seria o segundo gol e o gol da vitória até o momento Olha a batida, golaço! Gol! O do Marreco! Uma bomba! Max, camisa 93 Meteu no ângulo do Jean Wolverine Olha aí, olha onde a bola entrou Faltando 16 com 30 para terminar o jogo O Marreco pula na frente de novo Max, um golaço do time do Paraná Chegou para cortar o time do CBF, toma o contra-ataque, o jogo esquenta Valdir, aqui do lado para o Pesca, vai fazer, bateu, gol! 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 O Pesca para a equipe da CBF Para fazer mais um gol, para deixar tudo igual Eu dizia, um grande jogo do futsal E o jogo vai melhorar ainda mais Pesca meteu lá dentro Contra-ataque rápido na equipe da casa Passou à direita no gol defendido pelo Difante Está observando aí o passe, o chute do Silva Olha o pintinho O Marreco chegou, batida, gol! Gol! Gol do Marreco De novo na frente Palmo Felipe, camisa 18 Felipe para a rede para vencer o Jean Wolverine Quase na metade desse segundo tempo Pula na frente 3 a 2 Um grande jogo Aqui em Carlos Barbosa Leandro Porto Entrou para fazer a cobrança o Juninho Larga a distância Atenção Juninho autorizado Partiu, bateu, gol! Gol! Juninho para a equipe do Marreco Para caminhar para a vitória Para fazer 4 a 2 Para ampliar a vantagem Ainda tem muito futsal Mas é consistente a atuação do Marreco Até aqui Juninho Está trocando o pênalti do gol Está fazendo 4 a 2 Amplia o time paranaense Aqui na Serra Gaúcha Tchau, 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 tchau